Oi, qual é o melhor caminho para você sair de uma crise financeira? Como é que você consegue vencer essa crise e começar a viver de uma forma muito mais tranquila, muito mais prazerosa, tendo liberdade financeira? Como que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo sair dessa crise? Hoje, eu quero te ajudar a fazer isso. São seis passos simples, tá bom? Na experiência, mexendo com inteligência emocional e com inteligência financeira, a gente começa a perceber como as pessoas podem construir. E eu vejo que todos os clientes que eu atendi e a minha própria história passaram por esses seis pontos. Vamos lá, então? Primeiro ponto. O primeiro passo que você deve fazer é você buscar aquela tranquilidade e calma na área espiritual. Seja qual for a sua religião, seja qual for a sua ideologia, você precisa estar conectado com aquilo que você acredita que é maior do que você. Aquilo que você acredita que está guiando você. No meu caso, eu sou cristão. E quando eu olho pra minha história, eu olho pros meus clientes, eu vejo muitos deles nessa parte da conexão, eles buscam fazer essa conexão ajudando os outros. Eles vão ajudar os outros e ali ele começa a ver como os outros estão e aí ele começa a ter uma paz interior e aí ele pode voltar e organizar a vida dele. Tem gente, por exemplo, que procura igreja, que vai ao templo, faz um culto, participa de um culto, quer louvar, quer adorar. Tem gente que para e se isola e aí vai fazer um jejum, vai fazer oração, tem gente que vai entrar em pontos de meditação, tem gente que para e vai estudar a Bíblia. Eu lembro, na minha história, eu sou adventista do sétimo dia e pra mim o sábado tem uma importância muito grande, tem um ponto muito importante pra que eu possa me conectar com Deus. E eu lembro de uma vez, por exemplo, que eu precisava me reconectar pra fazer uma mudança na área financeira e eu tirei o sábado pra passar na presença do Senhor, pra estar com Ele. E foi muito bom isso, sabe? De eu poder estar fazendo algo, estar me consagrando naquele dia, estar mais próximo de Deus naquele dia. Então, o primeiro ponto que eu queria te falar é, você precisa se reconectar. Como é que eu faço isso, Marcos? Como é que funciona? Usa o que é... Como eu coloquei agora como exemplos, usa aquilo que você faz pra se conectar. Então, deixa o seu problema financeiro de lado e o primeiro ponto é, faz a sua conexão com aquilo que você acredita que é maior que você. Que representa Deus, que representa, aí você pode falar, o universo, o que for. No meu modelo de mundo, é Deus. Então, se conectar a esse ser, a esse ser que pode te guiar. Vai, então, conversar com Ele pra você ter paz de espírito. Pra você ter essa conexão, sentir que Ele tá com você. Esse é o primeiro passo. Eu lembro, por exemplo, de uma história muito interessante na Bíblia, que falou muito ao meu coração, quando você vai lá no primeiro livro de Samuel, é a história de Ana. É a mãe do profeta Samuel. E o que me chama a atenção é que ela tava com muitos conflitos dentro de casa, porque ela é estéreo. Ela não conseguia ser mãe. Ela não conseguia dar à luz. Ela não conseguia ficar grávida. E no capítulo um, ela mostra esse conflito dentro da casa dela, e chega um momento, no verso dez, nove e dez, diz que ela vai até o templo, e lá no verso dez diz assim, ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. No caso de Ana, ela foi ao templo. Ela foi ao Senhor. Ela colocou nas mãos do Senhor tudo o que ela tinha. Ela colocou no Senhor toda aquela amargura de alma. Ela chorou perante o Senhor. Então, faça algo que você precisa se conectar. Faça algo que você precisa estar lá, estar presente, sabe? E o segundo ponto que eu vejo também na história de Ana, é que ao mesmo tempo que você faz a conexão espiritual, você precisa agora começar a pensar na sua conexão emocional. Sabe? São duas coisas que precisam andar juntas pra que você possa sair de uma crise financeira. Primeira parte espiritual, o primeiro passo. O segundo passo é você trabalhar o seu emocional. Certo? É você ir até lá. E aí, na história de Ana é legal, porque a gente vê isso, que ela vai pra lá, ela tem um contato ali com Eli, que era o sacerdote, o sacerdote fala pra ela, e aí tem lá no verso 18, diz assim, e ela diz, e disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O que que acontece? Depois que Eli dá a bênção pra ela, ela falou assim, tipo assim, ela dizendo, eu aceito essa bênção. E aí ela não tava comendo, ela tava muito triste. Aí a Bíblia diz aqui no verso 18, que ela sai dali, ela vai no seu caminho, ela come, e a Bíblia diz assim, e o seu semblante já não era triste. Então, entenda uma coisa, se você quer ter uma vida transformada, se você quer sair da crise financeira, o primeiro passo é você se conectar com Deus. O segundo, o primeiro passo é se conectar com Deus. O segundo é se conectar com o seu emocional. é você ir e ver como está o seu emocional. Eu vou te dar um presente. Eu vou pedir pra você entrar no institutoadvento.com.br, lá tem vários cursos gratuitos, você vai entrar no site, vai entrar lá na parte do gratuito, e lá você vai poder fazer o seu mapeamento, você vai poder fazer agenda emocional, você vai ver relaxamentos emocionais, lá você vai poder trabalhar o seu bloqueio emocional, ou reprogramar uma crença que você tem nessa área, tá? Então, você precisa trabalhar o seu emocional, você precisa mudar a sua mentalidade, desbloquear o seu emocional. Se isso está te atrapalhando, precisa ser trabalhado. Então, como nesse texto eu vou te mostrar todos os passos, eu te convido pra você ir pro site, e lá você, então, fazer outros programas que vão te ajudar a complementar essa parte emocional. Seria o mapeamento, a agenda, você trabalhar relaxamentos, você trabalhar o seu bloqueio emocional, ou mudar as suas crenças, tá bom? Então, vai pra lá, e lá você vai ter todos esses cursos que vão te ajudar. Mas tá, Marcos, fiz então, fui lá, me conectei com Deus, comecei a trabalhar com emocional, comecei a fazer agenda, comecei a fazer as coisas, qual é o próximo passo. Então, vamos continuar. Quando você já faz os dois primeiros, e aí você começa a entrar no que a gente chama de planejamento financeiro. Esse planejamento financeiro é interessante pra quem gosta de, de, da Bíblia e tudo, eu gosto muito de Lucas, capítulo quatorze, sabe? Lucas quatorze, ele conta Cristo falando de parábolas rápidas, histórias rápidas, né? Ele diz que ninguém começa a construir, é Lucas quatorze, vinte e oito a trinta, pra quem quiser ler lá. Ele fala que ninguém começa a construir uma torre sem primeiro sentar e fazer os cálculos, pra ver se ele vai ter dinheiro pra construir. Porque se ele começa a construir, põe um alicerce, depois não tem mais dinheiro, as pessoas vão rir deles. Aí Cristo fala, ninguém faz isso. Ou em outras palavras, o correto, então, é você sentar e se planejar. Então, o que que é planejamento financeiro? O planejamento financeiro nesse ponto aqui é você parar e anotar tudo o que você tem de entrada e tudo o que você tem de saída. Então, o dinheiro vem da onde? Quando ele chega? Quais são as rendas que você tem? É seu salário? O salário do esposo, da esposa? Da onde vem esse dinheiro? do outro lado, é pra onde ele tá indo. Sabe? É muito importante você fazer essas anotações, mas essas anotações, elas têm que ter um motivo. Quem quer fazer a anotação por anotar, não rola. Com o tempo, ele para. Então, é interessante você ter uma meta, um motivo. Eu lembro, por exemplo, de uma professora, que eu vou chamar de Mariana, e ela veio falar comigo que ela queria muito viajar. Mas ela não tinha dinheiro. Ela nunca conseguia dinheiro pra viajar. Ela sempre tava muito endividada. Ela tava começando, era o início da carreira dela. E aí eu virei pra ela e falei, tá, pra você viajar em dezembro, você precisa de quanto? Ela falou, Marcos, se eu tiver dois mil reais separado, sem mexer, eu consigo viajar. E aí, ela começou a anotar. Eu falei, vamos anotar, tá, então? E ela começou a anotar tudo que ela tinha, todo o dinheiro que ela gastava. E na hora que ela começou a anotar, a gente percebeu que ela ficava na escola, né? E aí, tinha uma conta que era um lanche da escola. Que era o momento que ela ia lá e comia. Mas ela não era comer porque estava com fome. Ela comia pra passar tempo. E aí, quando ela percebeu, ela percebeu que dos cinco dias da semana, quatro dias ela fazia o lanche. E ela gastava em torno de dez reais por dia. Sabe o que acontece? Dez reais quatro dias dá quarenta reais. Agora, quarenta reais vezes quatro semanas, opa, dá cento e sessenta. mas ela tem dez meses, ok? Tirando janeiro e dezembro. Ela tem dez meses de tempo dentro da escola. Isso dá mil e seiscentos reais. Você entende que quando você anota, você tem que parar de pensar só dentro do mês. Esse é o problema. Planejamento financeiro não pode ser dentro do mês. Você tem que ampliar isso pra três, seis, pra doze meses. Pra você ver o todo. Para de pensar só no mês. E comece a olhar mais amplo. Então, se tá fazendo pro mês, comece a fazer pra três, pra seis, pra doze meses. Comece a olhar um ano, depois você aumenta esse planejamento pra anos. E você vai ver que você vai controlar muito melhor o seu dia. E você vai ver saídas de dinheiro que você poderia segurar e fazer. Sabe o que aconteceu? Ela não precisou mudar mais nada na vida dela. Só essa, esse ajuste. E ela começou a pensar, eu vou comer aquele bolo, vou tomar aquele suco, ou eu não vou, vou tomar só água, que é de graça, vou beber água na hora do intervalo, dos intervalos. Na hora do recreio, vou beber água e vou conversar com as pessoas. Vou me distrair. E aquele dinheiro que era só dez reais, mas que no final do ano era mil e seiscentos reais, já estava ali, já planejado, projetado, aquele dinheiro, aqueles dez, ela ia pegar e ia colocando, reservando. Aquele dinheiro que gastaria, ela iria reservar. E no final do ano, ela teria mil e seiscentos reais já separado pra viagem. Só faltaria quatrocentos reais pra ela poder fazer a viagem que ela queria. Entende que você precisa ter um motivo, você precisa ter uma meta? Deixa eu te falar uma coisa. Se nesse momento, agora, você está querendo a sua meta, ah, é pagar uma dívida. Se ela for muito grande, não mexa com ela agora. Pegue outro sonho. Assista outro vídeo, assista outro curso, que é como pagar dívidas, tá bom? Aí lá eu posso te explicar um pouco melhor. Entra lá no site e procura isso lá na área da área de inteligência financeira. Então, entenda, se você tem, se você quer fazer, quer cumprir um sonho, você precisa ter uma meta muito clara. E aí você começa a fazer o seu planejamento financeiro. Aonde você, então, sabe tudo que entra, tudo que sai, e ali você começa a olhar a tua vida, e aí você começa a entender as coisas, você começa a entender pra onde vai o dinheiro, e aí você tem como trabalhar com ele. e aí a gente entra no quarto passo. Quando você consegue enxergar tudo, aí você começa a fazer diminuir gastos ou qualificar esses gastos, e o segundo, aumentar e criar novas endas. O criar novas endas é um macete muito legal. Você ter várias outras fontes pra isso. E aí, vamos começar, então. Primeiro, qualificar as contas ou diminuir os gastos. Eu lembro da Maria, uma cliente que a gente começou a atender, e aí ela começou a qualificar as contas. Então, quando ela começou a olhar pro celular, ela começou a perceber que se ela mudasse de operadora, ela ia conseguir um plano melhor. E ela qualificou aquilo. Parece que não era nada, mas 10 reais que ela pagava menos, não era 10 reais só. Lembre-se sempre disso. multiplique por ano. Não era 10 reais. Nós estávamos falando de 10 reais de mudança, já daria 120 reais durante um ano. Só que se ela qualifica o que ela gasta de internet, o que ela qualifica com gastos de celular, se ela começa a economizar na luz, se ela começa... Todos esses gastos, no final, lembra da Mariana? deu 1.600 reais. A da Maria, ela começou e começou a diminuir 670 reais por mês. 70 reais, quando você multiplica por 10, já não é 70, é 700. Entendeu? Se for por ano, 840. Então, lembra que você, quando multiplica isso e quando você vê quanto que isso dá por ano, começa a fazer uma diferença. Mas lembra, não é só tirar, não é isso, é qualificar esses gastos, é melhorar a forma como você gasta o seu dinheiro, ok? Na mesma linha, além de qualificar, no ponto 4, é você criar novas vendas. Aí você pode me falar bem assim, Marcos, como assim? Como é que eu vou diversificar essa minha receita? Veja no que você é bom. Qualquer ganho extra, qualquer coisa extra, é bem-vindo. aí eu lembro de um professor que começou a dar aula particular. Eu lembro de uma dona de casa que começou a fazer bolos e salgados, porque a galera se amarrava nisso e ela começou a fazer um dinheiro bom disso. Ela estava dentro de casa e começou a fazer, eu lembro que nos primeiros meses ela estava ganhando 1.500, 1.600, trabalhando meio período enquanto os filhos estavam dormindo ou enquanto a filha estava, o filho estava na creche e a filha ficava dormindo na parte da manhã e ela fazia tudo isso na parte da manhã. Ela fazia todos os salgados, fritava, deixava tudo pronto para fazer as entregas. Lembro também de um rapaz que trabalhava na área financeira e ele começou a dar palestras na área financeira. Ele era muito bom em matemática, trabalhava em banco e começou a dar palestras e começou a ganhar dinheiro com essas palestras. Extra. Crie uma renda extra. crie algo paralelo onde você pode ganhar essa renda extra. Não vai ser aquilo que vai pagar suas contas, mas é uma renda extra que vai vir para fortalecer as suas receitas. E aí é onde você vai fazer as viagens, é onde você vai fazer as coisas que você quer. Ok? O quinto passo é você começar a fazer uma reserva. aqui começa a sua liberdade financeira. O que é essa reserva? O que é esse colchão financeiro que a gente fala? Colchão financeiro é o seguinte, pega todas as despesas, lembra que você já fez o planejamento financeiro, você já sabe quanto você gasta por mês. Vamos dizer que você precisa de mil reais, são seus gastos por mês. Então, a sua reserva é mil reais. Então, tudo aquilo que você gasta dentro do mês, você vai fazer um valor igual a ele. é sua reserva. Imagina agora, se você tivesse já reservado, vamos dizer que o que você precisa gastar durante o mês é mil reais. E aí você já tem mil reais agora na sua conta. Então, você está trabalhando agora, não é para pagar as contas do próximo mês. O próximo mês, o dinheiro que você precisa para pagar o próximo mês já está pronto. você está trabalhando agora, vai fazendo renda extra para agora no segundo mês. Você já tem dinheiro para o primeiro. Você entende que você vai ficar mais tranquilo, você vai estar mais tranquilo com suas contas, você vai estar com mais paz. Sabe o que vai acontecer? E se eu ampliar essa reserva? E se no lugar de mil reais, que é o valor que você precisa para passar o mês, no nosso exemplo, você tiver dois mil? E se você tiver três mil? Ou seja, você vai ter três meses das suas contas pagas. Você entende que você vai sentir mais tranquilidade? Tudo que você estiver trabalhando agora, não é para pagar as contas, é para vir para o quarto mês, porque você já tem o dinheiro para pagar três meses. Entende que quanto maior for essa reserva, quanto maior for esse colchão financeiro, mais você vai se sentir paz, mais você vai ter liberdade financeira, porque aí você vai poder fazer suas coisas. Você entende que essa liberdade ela vai vir por causa desse dinheiro que está reservado, esse dinheiro que está guardado, esse dinheiro que já está separado para pagar as suas contas. E ali você vai sentir mais tranquilidade, você vai estar com paz. Aí você pode falar comigo, ah, Marcos, mas eu não tenho esse dinheiro agora. Beleza. Pode demorar, mas você pode fazer. Como é que você faz isso? Vamos fazer agora. Se é mil reais, você pode separar cem agora. Aí você vai lá, mas cem é muito pouco, tá, cem é muito pouco hoje. Mas se você guardar cem reais hoje, daqui a dez meses, você já tem os mil. se você esperar vinte meses, você já tem dois salários, ou seja, dois meses. Então, entenda que você ficar reclamando e não criar, o seu problema é que você precisa agora começar a criar isso. Ah, mas eu tenho uma dívida que eu não consigo. Deixa essa dívida lá, vai assistir o curso Como Pagar a Dívida. Aqui é pra você começar a criar uma nova vida, é você criar um novo patamar pra que você saia dessa crise que você tá vivendo. Para de viver pra apagar incêndio. Crie essa nova realidade. Então, trabalhe o seu espiritual, trabalhe a sua parte emocional, faça o seu planejamento financeiro, qualifique as entradas, aumente as suas rendas, vai lá, diminua os gastos, aumenta as receitas e agora faça o colchão financeiro. E aí, sabe o que vai acontecer? Quando você tem esse colchão financeiro preparado, aí você vem pro sexto ponto. Esse dinheiro que tá reservado, esse dinheiro que você tá guardando, no lugar de você deixar na conta, deixar numa poupança, aplique esse dinheiro. Faça o dinheiro, virar mais dinheiro, é onde você vai investir. E aí você já tem alguns meses pra isso. E quanto mais estiver lá, o dinheiro vai fazendo por você, o dinheiro vai trabalhando por você. eu preciso te dar uma ilustração aqui. Sabe o que é juros? Juros é como se fosse um rio, com uma correnteza muito forte. E aí ele vai acontecer o seguinte, se você for nadar nesse rio e a correnteza tá indo pra lá, quando você pega um empréstimo, é como se você estivesse nadando contra a correnteza. então a correnteza tá indo pra lá e você tá vindo pra cá. Ou seja, os juros ele vai aumentando a cada mês e você vai devendo mais a cada mês. Agora, se no lugar de você estar pegando um empréstimo, você tá fazendo um investimento, aí você está no mesmo rio, com a mesma correnteza, só que agora no lugar de você ir contra a correnteza, você tá a favor da correnteza. Então, o seu dinheiro ele vai aumentando a cada dia, a cada mês. Entende a ideia? Então, se você quer viver uma uma liberdade financeira, se você quer sair da crise, são seis passos. Cuida do teu espiritual, cuida do teu emocional, faz o planejamento financeiro, vai lá, quarto ponto, diminui os gastos, cria novas receitas, qualifica esses gastos, amplia suas receitas, ok? Quinto ponto, faça uma reserva, sexto ponto, pega aquela reserva e começa a fazer uma aplicação, e você vai ver que as coisas vão começar a mudar, você vai ver que vai ter uma transformação. Aí, nesse ponto, eu queria te fazer um alerta. Você precisa, nesse processo, mudar a tua mentalidade, pra que você não alcance o seu objetivo e pare. Isso precisa ser uma coisa constante. Então, quando você estiver alcançando o seu sonho que você fez lá no planejamento financeiro, crie novos sonhos, crie novos planos. E você vai ver que se você entrar nessa onda de sempre estar fazendo as coisas, sempre olhando o espiritual, o emocional, seu planejamento financeiro, olhando as suas contas, da onde está vindo o dinheiro, diversificando cada vez mais, aumentando os seus gastos, diminuindo os seus gastos, aumentando as suas receitas, fazendo uma reserva, aplicando essa reserva, você vai ver que você vai sair, não só sair da crise, mas vai começar a viver uma liberdade financeira muito melhor. Você vai ter liberdade financeira, vai ter paz pra fazer as coisas que você quer fazer. Eu espero ter te ajudado, eu espero ter te conduzido. Lembra, vai lá no Instituto Advento, institutadevento.com.br, veja as coisas que estão lá, entra também no meu Instagram, olha as coisas, vê os meus contatos, entra lá e participe, cresça, tem dúvidas, manda pra gente. Eu espero ter te ajudado, que Deus te abençoe, fique com Deus, que seja uma bênção, que você consiga trilhar esse caminho e alcançar a liberdade financeira e sair da crise financeira. Tá bom? Fica com Deus, te espero no próximo vídeo. Valeu!